O Bispo da Diocese de Januário embarca hoje para participar da Jornada Mundial da Juventude no Rio de Janeiro, que tem início no dia 23 de julho e marcará a primeira viagem do Papa Francisco ao Brasil. Dom José Moreira falou a nossa reportagem sobre a programação do evento internacional organizado pela Igreja Católica, que reunirá no Brasil cerca de 2 milhões de jovens de todo o mundo, dentre eles, 250 jovens da Diocese de Januária. Que bom, seja bem-vindo, Papa Francisco, né, este papo que está tão querido com o povo, seja bem-vindo. E nós, Januária, não podemos ficar de fora, né, então Januária representando aqui da Diocese, vai o padre Natelso, vai o padre Daniel lá de São Francisco, vão dois ônibus daqui, dois ônibus lá de São Francisco, então vamos estar presentes lá também, Januária vai estar presente. Olha, a chegada está aqui, a programação, no dia 23 agora, em Copacabana, a missa de abertura. No dia 25, as boas-vindas ao Papa. Na sexta-feira, em Copacabana, a Via Sacra. E, no dia 27, a Vigília. E no dia 28, em Guaratiba, isso é a visão geral. Depois tem as catequesas que vão ser dadas, cada setor do Rio de Janeiro é dividido, então os bisos vão se dividir, estão divididos em vários setores para dar catequesas à juventude. Aí vai ter show, teatro, exposição e tudo. Tem algumas das coisas especificas para os bispos. Por exemplo, na Catedral, tem uma missa só para os bispos. E depois tem um encontro pessoal, no dia 27, para os bispos também. Então o Papa quer encontrar com os bispos brasileiros. Então no dia 27, tem a missa, começa às 10 horas, lá na Catedral. Depois tem um encontro e um almoço com o Santo Padre, dia 27. Então a programação, praticamente, é essa. E depois, outras alternativas que vai ter, tem muita riqueza, como nós estamos vendo na televisão. É muita coisa, é muita coisa para evangelizar. Olha, a igreja, o Papa, está muito preparado para isso. Nós temos tema. Nós a igreja, quer dizer, o cristianismo, a fé católica, é sempre ter manifestação contra. Jesus teve contra. Quando Jesus chegou em Nazaré, disseram, o que veste aqui, mestre? Veste nos arruinar? Então também manifestação de apoio e também contra. Tem contra-fé, a favor. Então a gente está fazendo nesse mundo de tudo. Então vai ter isso, sobretudo agora, como está o Brasil nesse fluxo de manifestações. O que não dá certo é a violência, destruir as coisas. É os caras que não mostram o seu rosto. Mas mostrar o seu rosto, mostrar o que quer, gritar. Isso é democracia. Ótimo isso. Não pode parar. Agora, a violência aqui não é do povo brasileiro. O povo brasileiro não é violento. Essa violência é outra história. Não é do povo brasileiro. Agora, o Papa está sabendo disso, a Igreja sabe disso. Se tiver, nós estamos juntos para viver, conviver com tudo isso. Nós vivemos em contradição. Esse mundo é em contradição. O próprio Jesus diz. Vocês encontrarão adeptos e encontrarão também rejeição. Vocês estão no mundo. E do mundo? Vocês estão no mundo aí? Estão no mundo para ser rejeitados. Agora, a luz, as trevas nunca aceitam a luz. Nunca aceitam a luz. Então, o Papa vem com uma mensagem de paz, São Francisco, de amor. Agora, tem uns contos que só quer a paz, só quer a bagunça. Paciência. Não tem como viver com tudo neste mundo. O Papa Francisco mostra cada vez mais que é um Papa do povo, que é estar com o povo. E, a princípio, recusou, então, o Papa móvel blindado. O que o senhor acha disso? Olha, é uma questão de segurança. É questão de segurança. Ele representa, a igreja representa um estado, é um chefe de estado. O Vaticano é um estado. Então, se tiver qualquer incidente, uma bala que venha, qualquer outra coisa, é perigoso, né? Ele está entrando, praticamente, perigoso. Mas ele quer estar presente. Jesus não quis nada também. Ele vem como Jesus Cristo. Então, paciência. É a vontade dele. É a vontade dele. Vamos rezar para que tudo dê certo. E o povo de Deus, o povo brasileiro que não é violento, esses que estão com a arma, baixa suas armas, baixa isso, vamos receber, porque vai ser coisa boa. É uma bênção para o Brasil. Vamos acolher este homem.